Oi, eu sou a Silvia Medeiros, estilista da Fartingali e nesse vídeo eu vou te falar qual a diferença entre designer de moda e estilista. Essa é uma das perguntas que mais geram dúvidas entre todas as pessoas, inclusive para quem está inserido nesse mercado. Antes de começar a explicar, eu preciso deixar bem claro aqui que quem se forma em designer de moda é um designer e quem cursa estilismo é o estilista, embora você pode desenvolver a carreira de estilista dentro de designer de moda. E aí você deve estar se perguntando, tá? E qual a diferença entre um e outro? Bom, as duas profissões estão muito conectadas pelo resultado, que é o desenvolvimento de produto. Porém, elas seguem caminhos diferentes. No designer de moda, você está ligado à área do designer. E no curso design de moda, ele trabalha elaborando e gerenciando projetos para a indústria de moda, para a indústria de confecção e vestuário, além de cuidar da parte de negócio e da gestão na indústria e comércio. Ou seja, ele pode desenvolver produtos voltados ao universo da moda, desde a parte têxtil até todas as cadeias desse setor. E esse profissional também vai conhecer de tudo um pouco. Porém, ele vai ter muito mais teoria do que prática. O que isso significa, então? Significa que esse profissional vai ter um conhecimento amplo e geral de todas as áreas voltadas à moda. E a partir daí, ele vai optar por uma ou por qualquer uma das carreiras nessa área. Porém, isso vai demandar uma especialização. E daí, segue em muitas opções de carreiras, como criação gráfica de estampas, modelagem, criação e desenvolvimento de coleções, pesquisa de tendências, produção de figurinos, produções fotográficas e de vídeo, styling, produções gráficas, assessoria de estilo, mídias online, que são os blogs e as revistas digitais, entre outras muitas opções. Já o estilista é o profissional criativo. Ele tem como principal função idealizar coleções de roupas, acessórios ou calçados, através de muita pesquisa em tendências, comportamento e modernidade. Esse profissional precisa ter conhecimento em desenho, em matéria-prima, em processos produtivos, como modelagem, corte e costura. Estamparia, bordado, aviamentos, equipamentos em geral que são usados nesse processo. Fotografia e produção de moda também contam aqui. Enfim, em muitos segmentos desse mercado. Porém, esse profissional efetivamente coloca a mão na massa. Ele só não entende da parte teórica, como também da parte prática, que é efetivamente o que faz você ter um entendimento amplo e eficiente sobre tudo. O que acontece atualmente é que quem se forma em designer de moda e quer trabalhar no chão de fábrica, que é a expressão que a gente usa para quando a gente vai falar efetivamente do processo produtivo de desenvolvimento de produto, ele não consegue fazer isso diretamente. Por esse motivo, é que existe na graduação de moda a obrigatoriedade dos estágios supervisionados. Bom, agora que você já sabe a diferença entre um profissional e outro, me deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que eu vou vir aqui gravar para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e a gente se encontra no próximo. Tchau! Tchau!